Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Gente, sério, vou falar um pouquinho de cabelo hoje, né? Porque nossos irmãos brasileiros estão, nossa, estressados. Então, a aparência hoje é mais e mais importante. Passou de ser vaidade, hoje em dia, nessa economia de socialista comunista, caindo aos pedaços. Claro que a aparência hoje é necessária. Por quê? Menos e menos emprego, você vai ter menos e menos entrevistas, né? Para ganhar tal emprego entre duas pessoas, igual currículo. Desculpe, gente, eles vão escolher a pessoa mais bonita. Desculpe. Essas grandes companhias não brincam, ok? Então, vamos cuidar de nós mesmos. O homem, quais são os problemas do homem? Bolsa no olho, papo, é papo, olheira e caída de cabelo, gente. Nariz, quatro coisas que perturbam o homem. Hoje vamos tocar um pouquinho o tema do cabelo, ok? Cabelo. DHT, da Hydro Testosterone, é que geneticamente programado... Você é programado para morrer. Claro, quem quer viver 10 mil anos na Terra, imagina? Programado no nosso DNA, são os elementos que preparam para a nossa morte. Mesma coisa acontece no nosso cabelo. Programado no nosso DNA, é a perca do cabelo. E o intermediário é DHT. Dai, Hydro Testosterone. Você é macho demais. Que bom problema, né? Então, gente, na verdade, só duas maneiras, ok? Que você, quimicamente, farmacologicamente, você pode controlar essa queda de cabelo. Minoxidil, que é um creme. E, então, nós atacamos o problema de todos os lados. Na medicina, sempre assim. Antibiótico tópico, antibiótico sistematicamente tomado. Antibiótico de aveia. Atacamos de muitas direções. Mesma coisa do cabelo. Minoxidil, ok? As companhias do Brasil colocam nomes bonitinhos. Mas estou falando o nome químico, que é o nome internacional. Minoxidil, ok? Minoxidil. M-I-N-O-X-I-D-I-L. Minoxidil. E é um creme que você coloca no cabelo, ok? Agora, o único medicamento que foi demonstrado, tem muito papo lá fora. Mas nós usamos, médicos, usamos a ciência. Se não é demonstrado pela pesquisa, não falamos. Não usamos. Não seguimos. Ok? Demonstrado pela pesquisa é finesterida. Cada aparelista é um nome bonitinho em cima. Ok. Não importa. Mas o nome químico é finasterida. Ok? Então, pergunte para o seu dematólogo. Uma prescrição. Isso é prescrição. E todos funcionam naquele DHT. Na raio do testosteron. Bloqueando. Porque ele vai deixar o pelo fininho. O cabelo fininho. E vai causar uma atrofiação do folículo. Ok? Alguns remédios caseiros, gente. Coco. Nossa. Aquele óleo de coco. Existe um mito que vai criar uma tampinha. No folículo. Não é o caso. Ok? Então, óleo puro de coco. Eu coloco. Vou para a cama. Você olha o meu travesseiro. Coitadinha. Da menina que limpa a minha casa. Né? As minhas casas. Porque ela sempre vai encontrar o travesseiro manchado. Coitada. Pensa que eu sangrei a noite inteirinha. Mas não. Antes de ir para a cama de noite. Eu coloco aquele óleo super, super puro. De coco. No meu couro cabeludo. Outra coisa. P. É aquele sangue rico em plaquetas. Você pode tirar sangue, gente. Milagre. Ok? Milagre. Vai para o médico que faz. Geralmente dermatologista. Dermatólogo. Eles tinham sangue do seu braço. Eles colocam uma centrifugação desse produto. E aglomera na parte de baixo do tubinho. A PRP. Que é a sangue rico em plaquetas. Ninguém realmente sabe como funciona. Muita ciência é assim. E literalmente injetam no seu couro cabeludo esse produto. Super simples. E você pode fazer esse procedimento que não é caro. Que não é caro. E o cabelo cresce. Ok? Então. Remédio caseiro. A única coisa que funciona é o coco. A remédio não invasivo são aquelas massagens. Por exemplo, na minha estética Hollywood. Eu tenho uma sessão só de tratamentos do couro cabeludo. Ok? E. Porque alguma da caída do cabelo é stress. Stress atrás de tudo, não é, gente? Do cabelo até seu pé. Stress, stress, stress. Então, nós conseguimos controlar esse stress do couro cabeludo. Com aquela massagem. Na cirurgia, cirurgia. Nós podemos hoje transferir cada folículo pro couro cabeludo. Um por um. Sem cortar atrás, gente. Hoje em dia, com o robô, tiramos folículo por folículo. E colocamos no seu couro cabeludo. Folículo por folículo. Mas, deixa um espacinho entre os cabelos, né? Se você quer fazer bem direitinho. Tem uma cirurgia hoje. É chamado retalho. Seguindo a artéria. Superficial temporary. A artéria, sim. Temporal, superficial. Seguimos a artéria com ultrassom. Doppler ultrassom até o fim. Levantamos aquele retalho e colocamos em frente. Levantamos o segundo, colocamos no meio. E levantamos atrás e colocamos aqui. Tiramos aquele pedaço enorme de cabelo. Que está geneticamente programado pra cair. Então, o cabelo em vez de ficar espalhado assim. Ele fica mais junto. Ele fica natural. Mas muita gente não quer pagar o preço. Uma cirurgia cara. 20 mil dólares por aí. Mas deixa o cabelo grosso. Então, eu falei da farmacologia. Que seria só. Só. Cuidado com os curandeiros, hein? Que vêm de porcaria pra você. Só minoxedil. Que no Brasil vai ter um nome bonitinho. Mas esse é um nome químico. Ofinasterida. Que também vai ter um nomezinho bonitinho. Brasil. Mas esse é o nome químico internacional. Coco em casa. Óleo de coco em casa. Massagem. Nas clínicas estéticas. Injeção. Pessoal dermatólogo. De PRP. Sangue rico. Pra plaquetas. E finalmente. A cirurgia menos invasiva. Que é folículo. Feito roboticamente. Ou aquela cirurgia pesada. Que usa. Primeiro. Tira a área calva. Usa retalhos. Pra preencher. E a parte de trás. Ok? Então hoje. Cobrimos tudo. Importante. Vamos controlar o stress. Porque aquela. Alopecia. Universal. Que até perde a sobrancelha. Perde todo o cabelo do corpo inteirinho. Autoimuno aí. E. Cogitado. Muito médico. Que começa com stress. Até aquela. Alopecia. Areata. Alopecia significa. Calvície. Alopecia. Areata. Graças a Deus. É latim, né? E você perde cabelo. Em áreas. Você já viu pessoas assim. Com buraco. Sem cabelo do lado. Ou em cima. Também é autoimuna. E. O que é que os médicos. Apontam como causa. Claro. Trigo. Sempre. Sempre trigo. Atrás. Problemas autoimunos. Sempre trigo, né? E. Do outro lado. Stress. Então. Vamos rir um pouquinho de nós mesmos. Como o Ray mesmo faz. Eu. Meu pai. Calvo. Meu irmão. Calvo. Meu tio. Calvo. Meu avô. Calvo. Toma calma minha família. E o Ray. Eu sei que você pensa que é peruca. Mas peruca não fica grisaia. Isso é eu. Porque eu segui os segredos que eu estou contando para você. Ok? Tempo. Tchau. 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 Obrigado.